No ano passado, apenas dois dias depois do final da primeira temporada de Batwoman, a gente foi surpreendido com a notícia de que a Ruby Rose, que fazia a Kate Kane, que é a protagonista, e a Batwoman, ia sair da série. E a grande surpresa aqui é que a série já estava com a segunda temporada garantida. Foi então que a CW foi atrás de uma outra atriz pro lugar e contratou a Javicia Leslie, que agora dá vida a Ryan Wilder, que acabou se tornando a nova heroína de Gotham. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho como é que foi feita essa transição, se foi feita de uma forma legal, natural, se foi muito bem feita, e qual dessas Batwomans que ficaram melhor no papel? A Ruby Rose sendo a Kate Kane ou a Javicia Leslie sendo a Ryan Wilder? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso e comentar também sobre a saída da Ruby Rose, que a primeiro momento parecia ter sido de uma forma amigável, eu vou explicar quais os motivos que a Ruby Rose deu pra sair desse papel, mas também vamos tentar analisar o que aconteceu, já que a CW recentemente reexibiu aquela cena com todos os heróis do Arrowverse juntos, e simplesmente excluiu a imagem da antiga Batwoman dessa parte. Eu vou comentar com vocês tudo isso no vídeo de hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke, voltando a falar aqui de Arrowverse nesse canal que eu sei que vocês gostam muito, hoje com foco em Batwoman. Eu vou comentar um pouquinho primeiro como é que foi feita essa transição dessas duas Batwoman. Pode parecer um spoiler aí, mas é só o comecinho da segunda temporada que eu vou citar, porque eu tenho conversado com algumas pessoas que não assistiram ainda a segunda temporada, justamente por causa dessa troca de atrizes, porque acham que não vai ficar muito legal, ou que vai perder a essência da série, e tem muita gente abandonando Batwoman por causa disso, então eu vou falar um pouquinho, mas não é necessariamente um spoiler, tá? O que aconteceu? Logo no comecinho da segunda temporada, no primeiro episódio, A Kate Kane, ela foi dada como desaparecida e não como morta, como algumas pessoas suspeitavam que ia acontecer com a personagem. Ela estava dentro de um avião, ou pelo menos o nome dela estava no manifesto desse avião, que explodiu em pleno voo, explodiu no ar, e os destroços caíram em terra. A personagem, na verdade, ela não foi morta, graças a Carolina Drys, que é a showrunner de Batwoman, ela disse que não ia fazer parte dessa comunidade ali de Hollywood, que na primeira oportunidade mata qualquer personagem LGBT. Segundo, ela mesma diz que isso acontece há muito tempo, e ela não queria continuar alimentando esse costume que tem por lá. Então ela decidiu não matar a personagem, e em partes também porque ela tem muito respeito pela Kate Kane, pela personagem que já existe nos quadrinhos, já existe há muitos anos aí na história da DC, então ela gosta muito da personagem e respeita muito, por isso que ela decidiu não matar dentro da série. E ela optou mais por esse caminho do desaparecimento, que foi a mesma coisa que aconteceu com Bruce Wayne também lá no começo da primeira temporada, que deu origem a essa série que está passando agora. E aí quando alguns destroços desse avião caíram em terra, acabaram caindo ali perto da Ryan Wilder, que é a estreante nessa temporada, e ela saiu correndo para ver se tinha algum sobrevivente, para poder ajudar as pessoas que estivessem precisando. E lá ela acabou dando de cara com a roupa da Batwoman, e ela pegou aquilo, guardou com ela, e acabou vendo a oportunidade de vestir aquela roupa para ir atrás de uma galera que pode ter sido responsável pelo assassinato da mãe adotiva dela. É um pouco mais complexo do que isso, não é só uma mãe adotiva, mas é explicado nesses primeiros episódios. E quando ela usa essa roupa pela primeira vez, o GPS que tem ali dentro da roupa acaba sendo ativado, e envia um alerta para o Luke e para a Mary, que já estavam preocupados com o desaparecimento da Kate Kane, e aí eles, putz mano, a roupa da Batwoman está sendo usada, então a Kate Kane está viva em algum lugar. E aí eles vão atrás para procurar a Kate, e acabam dando de cara, na verdade, com a Ryan Wilder usando a roupa da Batwoman. E aí que começa a ligação desses três personagens. Ela eventualmente devolve a roupa da Batwoman, porque ela sabe que não pertencia a ela, mas a Ryan, ela passou por muita coisa na infância dela, na adolescência, e já na vida adulta também, porque ela é preta, ela é de uma parte muito pobre de Gotham, e ela é órfã, então ela passou por muitas coisas que foram levando onde ela está hoje. Já adulta, pouco tempo atrás, ela acabou de sair da cadeia, ela ficou 18 meses presa por posse ilegal de drogas ali e tal, então aconteceu muita coisa na vida dela, por isso que ela titubeou ali, quase não devolveu a roupa, mas ela tem um coração bom, acabou devolvendo. Só que ela percebeu, em determinado momento, que ela precisava tanto da Batwoman naquele momento, de ser a Batwoman, quanto a cidade de Gotham também continuava precisando da sua heroína, da mulher morcego, que trazia esperança e proteção para a população ali. Então, aos poucos, ela foi voltando a ter contato com a Mary e com o Luke, para conseguir assumir esse posto de Batwoman em Gotham, e é assim que as coisas vão acontecendo. E a série também dá uma ligação que é mais simples, mas ainda assim é muito funcional entre ela e a vilã, a Alice, porque senão ia ficar um negócio meio jogado, já que é a principal vilã de Gotham, então tinha que existir uma ligação, e eles criaram essa ligação dentro da série. E é assim que é feita essa transição, que eu achei de uma forma muito natural e muito gostosa de poder assistir. Agora eu vou comentar um pouquinho mais para o lado da minha opinião, o que eu estou achando dessa segunda temporada, se está melhor ou pior do que a primeira, só antes disso, daquele pequeno lembrete, se você chegou até aqui é porque você está curtindo o vídeo, então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, eu vou tentar falar mais do Arrowverse daqui para frente, ainda nesse mês de março eu vou falar minhas primeiras impressões de Superman e Lois, que tem me surpreendido, mas eu vou esperar mais uns dois episódios aí também, para poder conversar com vocês, então se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e recomendo esse vídeo para outras pessoas também, pega o link, já sai compartilhando por aí, para todo mundo poder vir conhecer o canal também, que eu tenho certeza que tanto você, quanto qualquer outra pessoa, vai curtir muito estar aqui. Bom, vamos lá então, o que eu estou achando dessa segunda temporada? A primeira coisa que eu estou gostando, e está me fazendo já preferir sim, essa segunda temporada, é justamente essa transição natural, que foi muito bem feita, tanto pelo roteiro, quanto pela produção de Batwoman, porque mano, vocês perceberam, que foi uma leveza, tudo que eu falei para vocês, foi leve a forma que eles trataram, essa transição, porque é uma protagonista, é difícil você mudar, o protagonismo de uma série, é difícil você evitar, comparações de uma com a outra, tanto que eu estou fazendo esse vídeo, justamente para fazer essa comparação, então não tem como evitar, o que dá para fazer, é criar a melhor história, a mais natural possível, para não parecer forçada, para que a história possa prosseguir daqui para frente, e foi isso que eu senti, sabe, ficou muito leve, ficou muito normal, as coisas que aconteceram, tem a Sapphire, que é a principal vilã, dessa segunda temporada, foi ela que causou o acidente do avião, pelo menos é isso que está dando a entender, e aí a Kate Scanny desapareceu, não sei se um dia a gente vai ter uma resposta sobre ela ou não, e eu acho que esse mistério, em cima desse desaparecimento, ele vai começar a sumir gradativamente, vai ser meio que um fade, vai começar a falar cada vez menos dela, até que a gente simplesmente esqueça, e ela só seja citada uma vez aqui, a outra ali, porque dificilmente eles vão dar um destino, um paradeiro para essa personagem, já que a showrunner já disse que não vai matar ela, então a gente não vai ter notícia da morte, mas ela também não vai voltar, então ela vai continuar como desaparecida, vai continuar sendo citada, mas acho que cada vez menos daqui para frente. Só que eu gostei de como tudo isso foi feito, eu estou gostando muito da química também da Javice e a Leslie, com o resto do elenco, principalmente com a Mary, porque mano, a Mary e a Ryan, elas estão criando uma amizade tão forte, elas têm uma química tão boa juntas, que está sendo muito legal de assistir, ao mesmo tempo, que o Luke, ele já fica muito mais relutante, sabe, ele tem o tempo todo esperança, de que a Kate vai voltar, e por isso que ele não quer aceitar a Ryan, como a nova Batwoman, então tem uns atritos ali, e cria um contraste muito legal, entre esses três personagens, que formam a equipe da Batwoman, o Team Batwoman, dentro dessa temporada, dessa série aqui. E é claro também, que não é só isso, a atuação individual da Javice e a Leslie, está sendo muito, muito boa, e muito melhor, do que a Ruby Rose. Gente, desculpa, desculpem aos fãs da Ruby Rose, que gostam da atriz, aliás, eu não conheço nenhum outro trabalho da atriz, só conheço ela aqui mesmo, sendo a Kate Scaney, e mano, ela não era ruim, mas também não era boa, ela não tinha expressão, ela não demonstrava, sabe, tanto facial, quanto corporal, você não sabia o que ela estava pensando, você não sabia o que ela estava sentindo, ela tinha a mesma cara, quando estava brava, quando estava apaixonada, quando estava feliz, quando estava, sabe, triste, era a mesma cara, era a mesma personagem, ali, do mesmo jeitinho. As únicas cenas que eu realmente gostava dela, era quando estava com a Alice, mas eu acho que é muito mais, pelo talento da atriz que faz a Alice, que pra mim, é uma das melhores vilãs, que tem de todo o Arrowverse, essa Alice tem muito futuro, espero que ela dure mais algumas temporadas aí, e eu acho que é muito mais por conta dela, do que por conta da Kate Scaney em si, que eu gostava dessas cenas, desse vínculo que elas duas tinham. Então você pegava uma série aí, Betsy Uma, na primeira temporada, que tinha um bom elenco, do Luke, da Mary, de todo mundo que estava ali em volta, tinha uma boa história, sabe, tinha um bom desenvolvimento, um bom roteiro, uma boa vilã, e aí chega justamente na protagonista, na heroína, e ela é média, sabe, então pra mim era o único ponto, que dava pra criticar, na primeira temporada de Betsy Uma, isso eu tô falando do meu gosto. Aí quando a gente vai pra segunda temporada, substitui pela Javicea Leslie, que é totalmente o oposto, ela não precisa abrir a boca, pra você saber o que ela tá sentindo, ela é muito expressiva, tanto no rosto, quanto corporal, você olha pra ela, você sabe, se ela tá triste, se ela tá feliz, se ela tá brava, o que que tá pensando, o que que tá passando na cabeça dela, porque ela realmente consegue, fazer a gente acreditar, naquilo que tá acontecendo na cena, o que é muito diferente, do que a gente tinha visto antes, então o único ponto, que eu conseguia criticar, dentro de Betsy Uma, foi melhorado, então o que já era muito bom pra mim, ficou ainda melhor, então sim, eu prefiro muito mais, essa segunda Betsy Uma, a Ryan Wilder, que é uma personagem, que foi criada pra série, no ano passado, quando a Ruby Rose saiu, eu fiz um vídeo aqui, especulando quais seriam as saídas, que a série podia tomar nessa temporada, errei todas, se você até quiser ver, eu vou deixar aqui o link aqui no card, porque lá eu dei várias teorias, me baseando nas coisas, que acontecem nos quadrinhos, porque já teve mais de uma pessoa, que vestiu o manto de Batwoman, então eu tive algumas especulações ali, mas como eu disse, errei todas, porque foi uma personagem criada, especificamente pra série, então resumidamente, eu tô gostando muito, dessa segunda temporada, muito mais do que eu gostava da primeira, tô curtindo acompanhar os episódios, já assisti os cinco primeiros, essa semana já saiu o sexto, mas eu ainda não assisti, e agora eu queria comentar um pouquinho, com vocês, sobre o que eu falei lá no comecinho do vídeo, que sim mano, excluíram a imagem da Kate Kane, do momento ali, que aparecem todos os heróis juntos, o que que aconteceu, no ano passado, quando a Ruby Rose anunciou, que ia sair do elenco de Batwoman, que não ia voltar pra segunda temporada, ela começou a dar algumas entrevistas, e fez alguns anúncios, e ela disse que, uma das coisas que pesou muito, pra essa saída dela, foi porque nas gravações da primeira temporada, ela sofreu um acidente que foi bem grave, que foi bem complicado ali, pra ela poder se recuperar, e ela começou a sentir, toda uma dificuldade, pra continuar as gravações, e aí chegou mais pro final ali, da temporada também, entramos na pandemia, teve todo o isolamento, que fez ela refletir, pensar em muitas coisas, sobre a vida dela, sobre a carreira, as coisas que ela ainda quer alcançar, todo o esforço, que ela vem fazendo, dentro das gravações ali, de Batwoman, e por isso, que ela decidiu sair, porque pra ela, tava ficando muito mais difícil, do que ela esperava, assim, se a gente parar pra pensar, ela pelo menos, deveria saber, que exigiria tanto esforço assim dela, porque afinal, era uma série de heroína, e ela seria nada menos, do que a protagonista, então sim, exigiria muito esforço físico, existe um certo risco, nesse tipo de gravação, ela já tinha feito a Batwoman, num crossover, antes desse The Crisis, nas Infinitas Terras, ela fez uma pequena participação, então ela já deveria saber, como é que as coisas funcionavam ali, já sabia mais ou menos, o que esperar, quando fosse começar a gravar, a primeira temporada, antes de aceitar, esse papel definitivo, mas ok, acontece com as melhores pessoas, e você ir esperando uma coisa, e na verdade, ser outra, e por mim, tudo bem também, são motivos, muito plausíveis, dela decidir largar, essa série, decidir largar as gravações, correndo o risco ali, de acontecer alguma coisa com ela, tudo bem, não estou julgando por isso, e aparentemente, também na época, a gente acreditou, que a CW, também aceitou, esses motivos dela, e eles tiveram, um acordo amigável ali, para essa saída, mas aí nos Estados Unidos, na semana passada, teve a estreia de Superman, e Lois, a mais nova série ali, do Arrowverse, para poder completar, todo esse universo, e logo depois, do episódio piloto, teve um especial, que passou lá no canal CW, que foi chamado, Legacy of Hope, ou Legado de Esperança, e nesse episódio especial, apareceu aquela cena clássica, do final do crossover, da Crise das Infinitas Terras, que mostram todos os heróis, ali um do lado do outro, como se fosse, meio que a primeira formação, ali da Liga da Justiça, dentro desse universo, só que quando eles repetiram, essa cena, simplesmente, não estava mais, com a Kate Scane, ali do lado dos personagens, e assim, será que precisava, ter excluído, a personagem dali, ela participou da crise, ela participou daquela cena, ela participou, sabe, de um monte de coisa, então, precisava remover, digitalmente, aquele momento, sabe, mano, para eles terem tido, todo esse trabalho, é porque eu acho, que não foi só isso, não foi só, eu não estou legal, não estou me sentindo bem, não estou confiante, nas coisas que estão acontecendo, então, eu quero sair, quero buscar outras coisas, na minha vida, eu acho, que não foi só isso, deve ter sido, algo muito mais grave, muito mais pesado, que aconteceu, e que eles acabaram, acobertando, e aí, agora que eles excluíram, a imagem dela, então, reacendeu essa discussão, aí, para a gente começar a questionar, o que será, que aconteceu nos bastidores, de Betty Woman, eu lembro, que na época, que ela foi escalada, que ela foi confirmada, para a Betty Woman, muita gente dizia, e começou a falar de novo, quando ela saiu, que ela não era uma pessoa, muito fácil, de se lidar nos bastidores, a atriz, eu estou falando, isso já desde a época, de George is the New Black, que ela fez uma personagem por lá, então, a galera já não via ela, com bons olhos, não sei se é verdade, pode ser que não seja, tem muita gente que defende, mas tem muita gente, que fala isso dela, então, talvez, tenha acontecido, alguma coisa a mais, que não foi vazado, mas que vai ser em algum momento, porque afinal, estamos falando, de Hollywood, entre aspas, das gravações ali, de produções norte-americanas, então, em algum momento, a gente vai ficar sabendo, o que aconteceu, por enquanto, o que a gente pode fazer? Especular, o que você acha que aconteceu? Deixa aqui nos comentários, e aproveita, para me contar também, você que já assistiu, a segunda temporada, qual das duas Bat-Humans, você prefere? A primeira, com a Ruby Rose, que era a Kate Kane, ou a segunda, interpretada pela Javice Alesley, que é a nova Ryan Wilder? Deixa aqui nos comentários, não esquece de antes sair do vídeo, se inscrever aqui nessa bolinha, e vem achar outros vídeos, que eu vou deixar aqui desse lado também, aqui em cima, tem uma playlist, com vários vídeos, sobre o Arrowverse, que eu costumo fazer aqui no canal, então, não esquece de pegar esse vídeo, compartilhar com todo mundo, e muito obrigado, por ter assistido o vídeo até o final, até a próxima, valeu!